Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, eu não poderia deixar de passar aqui pra fazer o vídeo da nossa segunda aula da série de indicadores fundamentalistas. E isso é muito importante, meu amor, para avaliar qual empresa você gostaria de ser sócio ou sócia. Pra fazer esse vídeo, a gente vai usar um site que é o nosso amigo querido Fundamentos. Deixa aí na tela, Catochinho, pro pessoal. Antes de eu começar a falar esse vídeo, meu amor, o que nós vamos falar aqui pra você aprender. Falaremos de margem líquida, margem bruta, margem EBIT, ROIC e também de crescimento da empresa que é muito importante aí nos últimos 5 anos. Bom, e pra começar, pessoal, a gente colocou aqui a Itaúsa, né? Itaúsa 4, tem 3 também, mas a gente escolheu a 4 e a gente vai vir aqui em margem bruta, tá, pessoal? Quando vocês colocam aqui no ponto de interrogação, já vem falando mais ou menos o conceito. O que é a margem bruta? Resumindo, margem bruta é o quanto a receita que sobra no bolso da empresa após ela comprar um produto ou fabricar e não leva em conta as despesas administrativas e as despesas de vendas, tá bom, pessoal? E aqui a gente vê que a Itaúsa tem uma margem bruta de 27,4%. Meu amor, e é muito importante você avaliar a margem bruta, você que é empreendedor ou você que pretende virar sócio de uma empresa, por que os analistas usam a margem bruta? Porque ela mostra, ela é um indicativo de quanto aquela empresa é lucrativo, desempenho da lucratividade das vendas, diferente da margem líquida que mostra a lucratividade do negócio, tá? Então, muitos analistas utilizam a margem bruta para avaliar o desempenho aí da empresa. Meu amor, e é muito importante você avaliar também, que a gente vê aqui no site, a margem EBIT. O que é importante a gente saber aqui? A margem EBIT, ela é tirada do EBIT da empresa. E o que o EBIT mostra? O quão eficiente aquela empresa está. E melhor é a capacidade dessa empresa de gerar o quê? Caixa, que é super importante. E quando a gente vê que a margem EBIT está muito baixa, pessoal, é importante para você avaliar, por exemplo, empresas do mesmo setor. Você tem que olhar isso para ver qual dessas empresas está sendo mais eficiente, qual dessas empresas está sendo mais lucrativa nos negócios. Quando a gente compara a margem EBIT das empresas, a gente pode ver por setor o quê? Se realmente, naquele momento, esse setor está forçando a margem EBIT para baixo e aí todas as empresas podem apresentar esse indicador relativamente baixo ou se a margem EBIT daquela empresa em relação às outras está muito baixa e aí sim isso é um problema exclusivo daquela empresa, daquele setor. Por isso que também a gente fala que tem que comparar empresas aí do mesmo setor. Caso você fique com alguma dúvida, meu amor, a margem EBIT é a margem operacional que a gente ouve muitas vezes por aí da empresa. E, meu amor, se você está entendendo o que a gente está explicando, a gente trouxe com muito carinho aqui de uma forma que você entenda na prática, dá um like no vídeo porque vocês ajudam a gente a engajar o vídeo. Eu sei que você é uma pessoa muito bacana e lembra, ajuda o YouTube a mostrar também os nossos vídeos. Tá bom, meu amor? E para nós é muito importante. Pessoal, a gente vai falar agora da margem líquida e é muito importante para você investidor, para você que quer começar a investir em ações, você avaliar a margem líquida porque ela mostra o quanto lucrativa aquela empresa está sendo. E ela é, sim, um dos principais indicadores para você levar em conta aí na hora de analisar as ações, as empresas que você quer ser sócio ou sócia. E por que a margem líquida que a gente está mostrando aqui é importante, pessoal? O que ela mostra? Mostra o quanto de lucro líquido é gerado a partir de cada R$1 que entra no caixa da empresa. Por exemplo, aqui, o que a gente vê em Itaúsa? Olha a margem líquida da Itaúsa, 178,7 segundos fundamentos. Ou seja, a cada R$1 que entra aí no caixa da Itaúsa, a margem líquida dela é de 178,7%. Então, pessoal, a margem líquida é muito importante porque ela mostra de fato o quanto sobrou lá no bolso da empresa de lucro líquido depois que essa empresa pagou despesas, tributos que ela tem que pagar, impostos. Então, é fundamental você olhar, sim, a margem líquida. Quer dizer que às vezes a empresa tem uma margem líquida baixa que ela é ruim? Não, tem gente que fala, ah, eu não gosto de empresas do varejo porque a margem líquida é baixa. Só que às vezes aquela empresa do varejo, ela tem a margem líquida menor, porém ela vende muito. Então, ela tem muito lucro, tá, pessoal, com a quantidade de vendas. Salvo exceções, pessoal, a gente fala que margem líquida é bom quando tem dois dígitos. Porém, tem exceções. Por exemplo, setor de varejo. Muitas vezes você vai ver a margem líquida e você vai falar, opa, baixa, pequena. Por quê? Magazine Luiza, por exemplo, que é uma empresa que eu gosto, mas não é recomendação. Ela gasta lá R$ 5,00 num produto, dando um exemplo, e vende por R$ 7,00. Margem líquida baixa, só que ela vende muito. Então, o lucro dela é alto, porque ela não vende, é uma quantidade pequena de produtos. Ela tem uma margem pequena, mas vende muitos produtos. Entendeu? Então, tem que ficar de olho, por isso que a gente fala dos setores. Agora, a gente vai falar de um outro indicador, pessoal, que é o ROIC. Carol, por que é importante o ROIC? O ROIC, pessoal, é o retorno sobre o capital investido. Ou seja, qualquer investidor quer saber, de fato, como a empresa está lucrando com cada R$ 1,00 que ele investiu ali naquela empresa. E, em geral, pessoal, o ROIC é capaz de fornecer para a gente quanto aquela empresa é capaz de gerar de lucro com o dinheiro do capital investido, o capital aí de terceiros, por exemplo, o nosso, ou por meio de dívidas. O ROIC, pessoal, ele mostra a segurança do investimento. Por quê? Carol, quanto que aquela empresa consegue gerar de retorno com o meu dinheiro investido, né? Com todo o capital investido. Então, é importante você ver o ROIC para ver se ele realmente, se essa empresa realmente, essa companhia, vai te dar de retorno realmente, pessoal. Então, tem que olhar o ROIC. Detalhe importante para vocês lembrarem. Quanto mais próximo tiver aí o ROIC, que é o retorno sobre o patrimônio líquido que a gente falou na outra aula, e o ROIC significa que a empresa está menos endividada. Aqui no caso da Itaúsa, o que a gente vê? O ROIC está em 0,4 e o ROIC está em 17. Então, é uma empresa que tem dívida? Tem, mas não é uma dívida que você vai falar nossa, que dívida é uma empresa que vai quebrar. Pessoal, e é muito importante vocês verem o ROIC e o ROIC, se eles estão próximos, tá? ROIC a gente falou, né, na outra aula, a gente vai deixar até aqui, né, menino de ouro? Um card para vocês acessarem a primeira aula aí da série de indicadores fundamentalistas. Quanto mais próximo tiver o ROIC do ROIC, que é o retorno sobre o patrimônio líquido que a gente falou, menos endividada está a empresa. Então, a gente vê aqui a Itaúsa ROIC 04, ROIC 17, mas lembrando que a Itaúsa é uma holding, né, gente? Então, ela é um conglomerado aí de 10 empresas. Outro indicador importante, pessoal, e eu vou colocar aqui para vocês, é ver o crescimento da receita líquida aí nos últimos 5 anos, tá, gente? Por exemplo, a Itaúsa, a gente vê aqui que é 2,2% e tá positiva. Tem empresas que apresentam crescimento de receita líquida de 5 anos negativo. O que que isso quer dizer? Que a empresa não tem crescimento da receita nos últimos 5 anos. Então, quer dizer, a empresa pode não ter crescido nada. Então, é importante, eu vejo empresas, inclusive, com crescimento aqui de receita líquida de 5 anos negativo. Então, pessoal, tem que olhar isso, Itaúsa tá positivo 2,2%. E como você aí sabe, a gente vem falando que nós vamos lançar um curso muito completo para você aí, que é investidor, que vai começar na sua jornada para te apoiar e eu vou estar com você nesse curso. Então, para a gente saber que você viu esse vídeo, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, é importante para a gente ver, hashtag curso da Carol, para a gente saber que você aí é uma pessoa inteligente e viu até o final, porque isso aqui é importante para você avaliar se você quer ser sócio ou sócia de uma empresa, tá, gente? Essa foi mais uma aula nossa aí da série Indica 2 Fundamentalistas. Lembra o que eu falo? Eu quero voar, mas eu quero que você que é muito capaz voe também. Tá bom, gente? Voa Brasil, fiquem com Deus e um beijo de luz.